Abertura Esquerda vai mandar a bola lá pra dentro Bola fechada, perigosa Exigiu ali uma defesa do Pedro Pelo Bernardo, bola pra área O goleiro subiu, deu um tapa nela o Pedro Olha o Vitor, coloca na frente Já na velocidade, quem é que pega? Invadiu a área, vence o cruzamento Jogando o número 5 da equipe do Legião É o senhor Vitor Castro Vitor Coela, recuperação Retrocedeu o jogo para o goleiro Sai jogando, o goleiro Pedro Mete bola lá Aqui com o Michel Platini Enfiou pro Bruno Nunes Sai o goleiro arrojado O goleiro Pedro Mais uma falta pra ele de novo Oh, goleirão 1, 2, 3, 2, 3 O goleiro domina Fazendo a jogada para o Ferrugem Ferrugem do meio da rua Mete pro gol Fiz a bolsa Castro legal, Castro legal, Castro legal